Fala rapaziada, como é que vocês estão? Vamos começar a segunda parte do vídeo aqui, no Event Driven Cara, tem bastante coisa, eu tô indo ali pra onde estão os nossos carros lá do meu grupo e tal Aí eu vou começar filmando de lá, esse primeiro lá, como é que eu posso dizer? A parte superior do evento, cara, porque tem mais dois andares pra baixo Então eu vou tentar dividir por andar E acredito que assim, nesse andar aqui, dá pra gravar uns dois vídeos só desse andar Porque tem bastante coisa, tem revendedor de adesivo, tem revendedor de miniatura, tem tudo aqui Então tem vários carros, eu vou começar pela nossa parte aqui, mostrar pra vocês os carros E aí eu vou rodar essa primeira parte aqui do, como é que chama, do rooftop, né? Da parte superior aqui do evento Então vamos lá Esse aqui são os carros que estão com a gente, né? Então o meu, aí tem um antigo Aqui a parte JDM dos carros, tem um Lexus Aí o Mazda, a Honda, Nissan, Nissan Outro Nissan, Supra Aí tem um R8 perdido ali E tem um NSX, né? Aí aqui tem umas partes alemão e tal BMW, 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 ah não, Mercedes Aí o Audi Aí BM BM e outra Mercedes Aqui colocamos um detalhe aqui no carro Aí o Mustangão GT O outro Mustang Todo modificado que tá, mano É um dos Mustang mais animal que eu já vi, cara Aí o GT3 E o outro NSX Aí tem um Honda Fit Aí tem um Type R que é da galera dos anime e tal Uma Mercedes também A Mustangão Que olha, envelopado Com coisa de anime Todas na verdade estão com coisa de anime aqui E tem o Jason ali Chegou as BM Uma outra BM aqui E agora bora Bora filmar a outra parte Que eu não tinha filmado ainda A outra parte do evento É a ponteirinha pra você poder entrar e sair à vontade E vamos lá Fala, rapaziada Voltando aqui, hein Esse aqui é o outro Proto Ele trocou as rodas Gente boa Aí temos um Aston Aston Martin Aqui tem o Supra do C Show BMW Supra Porque o Supra nada mais é do que uma Z4 da Toyota Aí outro Supra aqui Mais um Rio Civic Passei por esse carro na Highway Lancer Evolution Outro Evo É um Evolution 10 Com desenho peculiar no capô Ó Outro Evolution Galera gosta dos anime aqui, ó Ó, todo preparadão Caraca, mano Obrigado, galera De carro da hora, véi Aqui é um Type R BMW 3 Nosso Subaru Lexus STI Aqui é um Comissãozinha, tá vendo? 350 Aí, ó M3 BRZ Uma BMW M4 Com Wide Body Outro Civic Type R Só que vermelho Aqui, ó Uma Audi R8 Ó, um V10 Funissãozinha Aqui, ó Outro Supra Olha o motor do Suprão aqui, ó 2A Twin Turbo É, rapaz Os caras aqui não brincam de serviço, não Esse aqui eu não sei nem qual que é Vamos tentar ver ali atrás O outro Type R Vader R Cara, eu não tenho ideia de carro que é esse É um Toyota Sorry Primeira vez que eu vi esse carro na vida Ó Velocer N-Series Outro Velocer N-Series Civic Aqui a gente tem um Um Stinger Que aparentemente vai ser o O Camera Car Camaro STI Outro Subaru STI Só que esse aqui é o hatch Os caras trouxeram um gerador Foi esperto Até porque eles tão Fazendo sticker e tal Negócio da hora Aqui, ó Um Subaru STI Um Toyota 86 GR E aqui temos um Toyota E aqui temos um Camaro E uma Scalade, cara A Scalade V8 É rapaz O evento vai bombar, viu É tipo assim Só um corredor do evento Filmar o outro corredor aqui Aqui a gente tem um Fox Esse aqui é o ST Esse carro tá animal Ó Ó M2 Aqui é um Lancer Evolution Um BRZ Um Subaru STI Subaru não Subaru Ah Subaru Subaru é fogo, hein Aqui os caras tem, ó Temos um Audi Um Civic Que tá perto dos antigos E olha essa Range Rover Olha a roda Dessa Range Rover Malandro Tá diferente, cara Essa aqui tá Tá diferente, cara Nunca tinha visto Com essa roda não, hein Ficou bacana, mano BMW 528 Antiga Mercedes SL SL 500 Ó, tá bonito, hein Com o Golf Golf R Cara, que todos A frente de carbono Do carro Olha aquilo ali, rapaz Capô de carbono Esparalama aqui De carbono Ó, um STI Outro Subaru STI Olha esse Mazda RX-7 Aqui, ó Tiffany Blue Porta de Lamborghini Aí, ó Outro Nissan O RX-7 ali GTR Não, na verdade Esse aqui é o GT Esse aqui não é o GTR não Mas assim É bonito, cara É o mesmo carro Só o motor Que deve ser diferente Que deve não Que é diferente Mas assim Esse aqui também tem muito potencial Pra você mexer nele, cara Aí tem esse aqui Ó, se você reparar Direção aqui do lado direito Ó, um Lancer Um Acura Um BMW Aqui com coisa de anime Subaru Ó, um Nissan É um Z antigo Sistema Um RX-7 Ó o RX-7 Aqui, ó Olha esse aqui, ó Dá um ligue no Stance Do carro, velho Você tá maluco? Ó, esse aqui Você não vê muita frequência É o Evolution 5, cara Outro Evolution Ó, o Civic do Naruto Ó, um STI Tá da hora Aí o Lancer Quiet Body Elastra N No Flex Civic Esse aqui tá limpo Tá clean Tá bem Esse aqui tá limpinho Tá normal, cara Ó Deve tá mexido e tal Mas a aparência dele Tá stock Que é da hora Outro STI Aí o outro 86 E um Lexus Ó, BMW Golf O GTR Esse aqui Esse aqui eu acho Que é o R33 Ou 32 O GTR É o R32 Acabei de confirmar aqui Tá bacana Aqui a gente tem um outro A86 Porsche 911 Um GT4 E um GT4 E um GT4 Ó, o GT4 Aqui de novo Ali tem a galera Que os Type R Amarelo Vermelho Branco Verde Azul Olha Olha Esses aqui Estão colocando Os adesivos Daqui a pouco A gente volta Para filmar mais 370 BRZ Honda S2000 Civic Type R E outro Civic Type R E tem aqueles ali Também Ó Um Type R Amarelo Type R Vermelho Type R Branco Um Type R Verde My bad Type R Para azul E outro Civic S E rapaziada Vamos terminar mais Essa parte do vídeo Aqui E já sabe né Quem gostou Curte Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E vai ter continuação Esse vídeo aqui Hoje Hoje o dia vai ser longo Cara Porque É até Às 7 horas da noite É a hora que o pessoal Vai começar a ir embora Então bora Valeu